Oi pessoal, tudo bem? Você que está chegando agora no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like se você gostar do vídeo e acompanhe as receitas aqui que eu posto com tanto carinho nesse espaço, tá certo? Eu vou falar dos ingredientes quando eu for colocando na panela, mas também vou deixar na descrição do vídeo para facilitar para vocês quando quiserem tirar um print, tá certo? Vamos começar a fazer o nosso risoto de limão siciliano com alho poró e queijo prato? Bom, esse vai ser um risoto mais simples, vocês estão vendo que eu não tenho vinho branco seco aqui para esse preparo, mas eu resolvi fazer um risoto de última hora e eu vou só sinalizar para vocês o horário de colocar o vinho, que seria antes do caldo ou da água, tá? Mas você pode fazer um risoto super saboroso sem o vinho, claro que com o vinho vai ficar melhor, mas não é um motivo para eu deixar de fazer um risoto, tá certo? Aqui eu tenho um limão siciliano e antes de eu cortar ele e tirar o caldo, né, que agora eu vou tirar o caldo, eu raspei com um ralador a casquinha, tá? Então você vai tirar só essa parte amarelinha, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica, para no final você decorar o seu prato também trazer sabor, que essa casquinha é super saborosa, ela não pode ter aquela partezinha branca para não amargar o teu prato, tá certo? Então eu vou ligar a panela aqui, que é o fogo, e a gente vai começar a preparar. Vou colocar aqui um pouquinho de manteiga, uma colher de soco de manteiga e um fiozinho de azeite. Na minha leiteira aqui atrás eu estou aquecendo um pouquinho de caldo, que é um caldo pronto, que eu já tinha no congelador, é um caldo de carne, mas pode ser um caldo de legumes, ou pode ser água quente também, tá? A quantidade de mais ou menos 800 ml, é o risoto que eu estou fazendo aqui para duas pessoas, tá? Então eu vou colocar aqui para fritar o alho e a cebola, vou mexidinho aqui, em seguida eu já vou pôr o alho poró, e vou deixar o alho poró dar uma refogadinha. Nossa, gente, eu adoro o alho poró. Não precisa fritar muito o alho poró, aqui a gente já vai acrescentar o arroz, arroz arbóreo, tá? O arroz a gente vai fritar até ele começar a estalar e ficar bem esbranquiçado. E aqui nessa etapa é que eu acrescentaria o vinho branco seco, tá? Fica bem gostoso, sempre coloco, mas hoje eu vou fazer só com o caldo mesmo. Então, sem vinho, vou começar a colocar o meu caldo. Vou colocar aos poucos e vou mexendo. Mexo aqui até o arroz absorver bem o caldo. Aqui eu já vou acrescentar um pouquinho de sal, porque o meu caldo não tem nada de sal, tá, gente? Então eu vou pôr o sal aqui. Aqui tem uma colher de chá, mais ou menos. Agora eu vou continuar mexendo. E seguindo o processo de cozimento do risoto, acrescentando água ou caldo, mexendo até absorver. E a gente vai fazer isso até esse arroz ganhar uma textura al dente, tá? Se você estiver percebendo que a sua água quente ou o caldo quente tá acabando, não precisa estar fervendo, ele tem que estar quente, né? Porque ele tá acabando, você vai colocando mais ali pra aquecer, tá? Porque a gente sempre tem que adicionar o caldo ou a água quente no risoto, senão a gente vai interromper o cozimento do arroz. Ó, ele já vai começando a ficar cremoso. Eu experimentei o arroz aqui, quero dar uma dica pra vocês, porque muita gente não consegue identificar o momento em que o risoto tá pronto pra ser finalizado. Vocês conseguem perceber que esse arroz, ele é no interior, ele ainda tá bem branquinho? Você experimenta esse arroz, pega um grãozinho, dois, coloca na sua boca e morde. O que que você vai sentir? Que ele vai esfarelar. Ele tá cru, né? Ele não tá apenas firme ao dente. Então a gente vai continuar cozinhando até morder esse arroz, experimentar esse grão e perceber que ele tá firme, porém não tá mais esfarelando, ele tá cozido. Então, como eu percebi que o meu arroz ainda tá cru, né? Eu vou continuar colocando caldo e mexendo. E assim, em alguns momentos você pode descansar um pouquinho, parar de mexer, não precisa ficar aqui, toda hora, com vigor. Você só dá uma mexidinha, né? De tempos em tempos, pra que o arroz continue liberando o amido e deixe o teu risoto cremoso. Tá certo? Bom, agora ele tá mais perto de chegar na textura que eu quero. Tá quase pronto. Bom, gente, agora eu vou finalizar o meu risoto. É a parte mais importante, tá? Então, como que eu vou finalizar o meu risoto? Eu vou colocar aqui um pouquinho do caldo. Manteiga gelada. Mais ou menos aqui tem uma colher de sopa. Tô utilizando o suco de meio limão siciliano, porque eu tô fazendo um risoto pra duas pessoas, três pessoas aqui no máximo, e eu não quero colocar demais pra ele não ficar muito ácido, né? A gente pode experimentar e se sentir que falta mais um pouquinho, a gente coloca. Então, o suco do limão siciliano e aqui um pouco de queijo prato. Pode ser o parmesão, pode ser o queijo que você quiser. Eu tô utilizando o prato, que é o queijo que eu tinha aqui na minha casa. E vamos mexer aqui agora sim, vigorosamente, esse risoto que tá finalizado. Cairia muito bem aqui também uma pimentinha do reino, tá, gente? Eu só não vou colocar, porque a Maísa vai comer com a gente e ela sente muito forte o gosto da pimenta, né? Então, eu vou deixar sempre, mas ficaria bem legal. A gente pode pôr no nosso prato, sem problema nenhum. Aqui nós temos cremosidade, brilho, né, da manteiga e uma textura incrível, gente. Olha esse risoto. Perfeito, né? Nesse ponto aqui a gente já vai desligar o fogo, porque o arroz ainda continua cozinhando, né? Por isso que a gente tem que finalizar com o arroz ainda firme, ok? E já dá pra gente servir o nosso prato. Provou o sal, acertou o sal, tá bem saboroso, pode empratar. Eu experimentei e senti que eu podia colocar um pouquinho mais do limão, tá? Pra eu sentir mais o gosto do limão. Vou colocar mais um pouquinho. Aí sim, tá perfeito. Vou misturar aqui e já servir em seguida, porque risoto é assim, gente. A gente termina e tem que servir, né? Porque senão ele passa do ponto bem rapidinho. Olha isso. Olha a cremosidade desse risoto, gente. Ele tá muito lindo. E o principal, muito gostoso. Risoto! Agora a gente só vai finalizar aqui com as raspas, né? Do limão siciliano. Um fiozinho de azeite. E tá pronto o nosso prato super fácil e super especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.